É impossível mostrar o Recife sem revelar o rio Capibaribe. De vários ângulos e bairros, ele se apresenta majestoso e vira protagonista na paisagem. No imaginário de grandeza do pernambucano, a sua importância é exaltada na afirmação de que aqui o rio Capibaribe se encontra com o Beberibe para formar a imensidão do Oceano Atlântico. Como se fosse uma comprida e larga avenida líquida, o rio Capibaribe contorna a cidade e dá alma à capital pernambucana. Eu adoro o Recife, é rodeado de rio, mar. Eu adoro esse rio. Uma cidade que não tem rio é uma cidade meia-morta. Quando a gente está na redondeza, os animais saem da beira do rio e a gente tem possibilidade de estar próximo. Você fica aqui, você esquece do tempo. Na Foz, no Recife, o rio Capibaribe se apresenta imponente, mas não sem antes percorrer uma longa jornada. São mais de 240 quilômetros de extensão. Desde a nascente, no alto da Serra de Jacarará, na cidade de Poção, no Agreste, o rio avança pela zona da Mata Norte e chega à região metropolitana do Recife, tendo banhado 42 municípios pernambucanos. Cada trechinho do rio ajuda a contar a história do estado. A primeira curiosidade vem já no nome. A raiz que indica capivara até o início, esse I indica água e o P, que aí é produzido fonologicamente como B, indica em. É a posposição que indica em. Então, é no rio das capivaras. Um rio batizado por quem primeiro ocupou estas terras. Esse território foi ocupado há milênios por essas populações que falavam línguas desse grupo linguístico que a gente chama de Tupi e aí mais especificamente da família Tupi-Guarani. Quem veio depois, explorou seu potencial. Quando o Recife começou a se formar, lá na terceira década do século XVI, o rio Capibaribe foi decisivo para o desenvolvimento da região. Afinal, a cidade nasceu como um porto e, por anos, serviu de rota para escoar a produção açucareira. Ao longo de quase 500 anos de história, a cidade continuou se desenvolvendo e crescendo às margens do rio. É impossível pensar o Recife sem a relação com o rio. Num momento em que não necessariamente se tinha conexão de ponte, num momento em que não se tinha tanta via terrestre de transporte como estrada, etc. O rio foi o meio de transporte mais importante da cidade do Recife. Se ao longo dos anos a cidade foi aos poucos dando as costas para o rio, até hoje existe um grupo que enxerga e encara de frente a sua imensidão como fonte de sustento. De manhã, eu estou aqui, vou para amarelar para as 5 horas, 6 horas, volto, vou para casa e volto lá para as 5 horas da manhã, 4 e meia, para apanhar a rede. Aos 75 anos, seu Severino criou a família com a pesca e destaca como o rio vem sendo castigado pela população. Tinha muito peixe, pegava muito peixe, comecei a pescar de cima da ponte, sustentava a minha família, pagava aluguel de casa, não tinha poluição, agora é só poluição. E esse prástico é o pior que tem o prástico, que a terra mal ria ainda. No Parque das Graças, na Zona Norte, trabalhadores também usam a rede, mas com uma finalidade diferente. Todos os dias, a equipe de limpeza retira de um tudo. O descarte, inapropriado, se deposita às margens, manchando a paisagem. Mas, assim como os pescadores, o rio Capibaribe resiste, resiliente, sendo fonte de muita vida. Apesar de todas as questões sociais que foram crescentes no decorrer dos séculos, o rio sempre foi um lugar seguro, porque o rio dá de comer muita gente ainda. Então, ao mesmo tempo em que, de certo modo, historicamente, a cidade deu as costas para o Capibaribe, o Capibaribe nunca deu as costas à cidade e, sobretudo, para quem precisa desse rio.